Não sabe fazer um círculo? Não sabe fazer uma capa para um suplato que é redondo? Só entende de quadrado? Então entra aqui que você vai aprender a fazer o molde. Isso mesmo! O molde e como colocar rapidinho um elástico no suplato. Quer aprender? Quer? Então vamos... Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Muito boa noite pra quem é da noite! Aquele aí, Cláudio Velasco, tá perguntando pra mais um passo a passo! Tem! Esse aqui é o suplato, tá? Ele tem 35 de diâmetro, tá? Diâmetro é de uma ponta a outra, tá? Ele tem 35 de diâmetro. Então nós vamos fazer o molde pra você poder fazer esse suplato aqui, tá? A capa pra esse suplato aqui. Como ele tem 35, né? E nós precisamos que ele vá até 5 centímetros a mais do que ele é, então nós vamos precisar... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente precisa que ele venha até mais ou menos, ó, uns 3 dedos pra dentro aqui, pra ficar bem esticadinho e bem bonito, tá certo? Então nós vamos ter que acrescentar esse tamanho aqui a essa circunferência aqui, tá? Que eu acrescentei aqui 5 centímetros. Tem várias formas de você fazer isso, tá? Você pode desenhar aqui o suplá, o círculo aqui do suplá, vir com uma fita métrica, olha só, hein? Dá trabalho? Sim, gente, dá trabalho, não é fácil não. Ó, vir com a fita métrica e nesse círculo aqui pra cá, você ir marcando 5 em 5 centímetros, tá? Depois unir esses pontos, brincar de voltar à escola, gente, você vai unir esses pontos todinhos e depois você corta o círculo. Pode ser feito assim? Pode. Tem outras formas? Tem. Vamos à outra forma. Como nós temos 35 aqui de diâmetro, tá? Queremos acrescentar 5, né? Então, aqui, ó, pra vocês verem. Ele vai ficar com 45 de diâmetro, tá? 35 mais 5 com mais 5, 45 de diâmetro. Então, vamos cortar um quadrado, ó, vamos cortar um quadrado de mais ou menos 50, tá bom? Você vai pegar esse quadrado, você vai dobrar, ó, uma vez a sua folha. Isso aqui tá um pouquinho mais pra retângulo do que pra quadrado, mas não tem problema não, vai funcionar desde que um dos lados tenha bem mais do que 45, tá? Ó, você vai dobrar essa folha. Vai dobrar a folha de novo. Aqui, ó. Ó. Essa ponta e essa tem que tá certinha, justinha, tá? Porque a dobra tem que tá perfeita. Essas dobras aqui, ó, tem que tá certinha. Aí, o que que você vai fazer aqui? Você vai pegar aqui, ó, seu lado maior, tá vendo como é que eu falei que era um retângulo? Ó. Você vai pegar aqui, daqui até aqui, ó. Vamos ver quanto é que tem, ó. Daqui até aqui, tem 24. Então, se eu for andar assim, ó, vai dar certinho. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou botar 24 centímetros e vou marcar, ir marcando aqui, ó. Gente, isso aqui é a mesma coisa pra você fazer uma toalha redonda, tá? Eu tenho aí o passo a passo pra você fazer uma toalha redonda. É a mesma fórmula que eu tô fazendo aqui. É a fórmula pra você marcar um círculo na toalha redonda, tá? Ó. Com a ponta bem aqui em cima, hein, gente? Você vai andar com a fita métrica. Ó. Sabe por que que assim é mais fácil, gente? Porque aqui, ó, você tem que andar isso tudinho aqui com a fita métrica pra fazer. Aqui não. Ó. 24. Sempre pegando cá em cima na ponta, gente. Pra ficar um círculo certinho, ó. É a parte mais chatazinha, é essa. Então, você fez aqui, ó. Não vou fazer tudo, porque nem tem necessidade de fazer tudo. Tá? Você vai vir aqui e vai unir, ó, esses pontinhos aqui que você fez até lá embaixo. Uniu? Segura direitinho, tá? E você vai cortar aqui, ó. Em cima da linha que você fez. Aqui, ó. Tá vendo a marcação de meio? Foi o que eu fiz, ó. Aqui, ó. Eu marquei tudo. Depois eu vim com a tesoura aqui, ó. E cortei. Você pode ver que tá mais ou menos do mesmo tamanho. Quer dizer, mais ou menos. Ficou um pouquinho maior, mas não tem problema. Tá? Então, você vem em cima da linha e corta. Cortou? Você já tem o seu círculo. Feito isso, gente, o que você vai fazer? Você vai pegar o tecido que você quer. Ó. Tecido que você quer. Passa ele. Tá? Porque ele tem que ficar bem retinho. Igual uma folha de papel. Em vez de você chegar aqui, ó. E desenhar esse círculo aqui, que é o acho, que dá muito trabalho. Tá? Você vai ter que alfinetar isso tudo aqui. Depois vem aqui com a caneta e passar aqui em volta. Depois você sai cortando. Você vai dobrar o tecido de acordo com como você cortou o papel. Tá? Então, deixa eu passar isso aqui rapidinho. Pronto. Já passei aqui o tecido. Posso pegar aqui, ó. Segurar aqui com o alfinete e cortar. Tecido dobrado, ó. Aqui tem 50 centímetros de largura. Tá? Que é o tecido que já veio pronto pra eu cortar. Esse aqui é o tecido, gente, da Eva e Eva, tá? A Eva e Eva que me pediu pra fazer esse suplá. Essas capas de suplá deles. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou cortar um quadrado. Todo, toda forma geométrica, gente, ela cabe dentro de um quadrado. Você tem um quadrado, quer fazer um retângulo? Sai de um quadrado. Você quer fazer um círculo? Sai de um quadrado. Quer fazer um triângulo? Sai de um quadrado, tá? Toda forma geométrica sai de um quadrado. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar aqui, ó. Um quadrado. Vou fazer um quadrado aqui, ó. Tecido tá dobrado. Vou cortar aqui um quadrado. Ó. Cortei aqui o quadrado. Vou pegar esse quadrado. Vou dobrar no meio. A mesma coisa que eu fiz com papel, eu vou fazer com tecido. Dobrei no meio. Eu acho mais prático aqui do que ficar fazendo aquele círculo. Quem quiser pode fazer, ó. Dobrei de novo. Vou passar aqui a perna pra vincar esse tecido, porque eu preciso dele certinho. Certinho a parte de cima com a parte de baixo. Com o meu círculo dobrado. Da mesma forma que ele tá aqui, ó. A parte fechada pra cá, a parte aberta pra cá. Eu vou colocar ele aqui, ó. Vou prender. O problema é a borda aqui, ó. Aqui sobra tecido. Mas aqui, ó. Que a gente tem que ter sempre cuidado. Olha o pedacinho que sobrou, tá vendo? Parece que a gente cortou muito grande, mas não cortou, ó. Cortamos o tamanho certinho. Ó. Vamos fixar aqui. E aqui, ó. Tudo certinho. Feito isso, gente. A canetinha que apaga com ferro, tá? E vamos traçar esse tamanho aqui, ó. Se vocês quiserem, fazem do lado do avesso e usem a caneta comum. Tá? Como tá dobrado aqui do lado direito. Fiz isso. Vou tirar o papel. Ó. Vou prender de novo. Porque quando a tesoura começar a andar aqui, ó. Esse tecido vai escorregar. Então, eu prendo aqui de novo. Agora, é correr pro abraço. Pego a tesoura e corto aqui onde eu fiz a linha, ó. Ó. Aí. Ó. Esse é o círculo, não é? Um. Aí. Nosso círculo certinho. Ó. Ó. Sem tirar nem pôr. Gostaram, né? Dizem que não gostou. Fala aí que não gostou. Tá vendo? Aí. Certinho, certinho, certinho o círculo. Então, um já tá pronto. Agora, eu vou fazer aquela que é três. A Eva e Eva que é três desse. Então, eu vou cortar os outros dois. O que que eu vou fazer agora, gente? Tem várias formas de você fazer. Você pode pegar aqui e fazer uma dobrinha aqui, ó. E ir marcando no ferro. Eu acho mais difícil. Vou ensinar pra vocês a forma mais fácil e mais prática de fazer. Com o viés menor, esse viés aqui, ele tem 24 milímetros. Eu achei essa forma de colocar isso aqui, gente, maravilhosa. Muito fácil. Ó. Ele tem dois centímetros de largura. Quem quiser fazer de tecido, eu acho mais complicado. Mas pode fazer também, tá? Ó. Dois centímetros de largura. Dobrado direitinho, bonitinho. Ele fica com um e setenta e cinco. Não, um e vinte e cinco, mais ou menos. Tá vendo? Um e vinte e cinco, mais ou menos. Menos de um e meio. Então, o que que você vai fazer? Não precisa desdobrar ele. Não precisa nada. Você vai chegar aqui, ó. Fazer uma dobrinha aqui. Fazer uma dobrinha aqui. Vai vir aqui, ó. E vai começar a fixar ele aqui, ó. Ó. Aqui. E você vai passar a máquina bem aqui, gente. Ó. Bem aqui nesse amarelo. Sem desdobrar, sem nada. Você vai vindo, ó. E vem passando a máquina aqui, ó. Vou mostrar pra vocês na máquina direitinho. Bem, turma. Vamos lá, ó. Lado direito, o tecido virado pra cima. Tá? O viés. A parte aberta virada pra cima. Faz a dobrinha aqui. Vamos começar. E nós vamos costurar bem aqui em cima dessa primeira dobra. Gente, eu tô com essa... Sapatilha. Vocês podem fazer com qualquer outra sapatilha, tá? Que eu gosto dessa, porque eu gosto de ver pra onde é que eu tô indo. Ó. Então, vamos fazendo aqui toda a volta do círculo. Pregando esse viés. Gente, esse viés não vai aparecer. No... Depois do pronto produto, tá? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra vocês receberem tudo que eu posto. E dizer de onde é que vocês estão falando. Pra eu mandar beijinho pra vocês. Cidade, estado ou país, tá? O país e a cidade de onde é que vocês estão falando, tá bom? E quem quiser meus moldes, é só acessar meu telefone embaixo. Quem quiser falar comigo também, é só acessar embaixo. Meu telefone. Minha calculadora pra dar preço. É uma calculadora digital. Ela funciona no Excel, no computador. Muito boa pra você precificar os seus trabalhos. E parar de ficar perguntando pro vizinho quanto é que você cobra pra fazer o trabalho. Qual é o preço da sua mercadoria, tá? Então, vamos lá. Pronto, gente. Aqui, ó. Você vai cortar um pedacinho maior, tá? Traspassa ele, passa por cima, corta um pedacinho maior. Nós vamos fazer aqui, ó, o acabamento. Ó. Você vai dobrar aqui, ó. Pra fazer o acabamento aqui na peça. Ó. Pronto. Feito isso, gente. Vamos dobrar esse viés pra dentro, ó. Ó. Deixando a beiradinha aqui, ó. Vamos fazer isso tudinho em volta dele todinho. Ó. Tá? Esse pedacinho aqui, ó, tem que ficar pra dentro. Pronto, turma, ó. Segurei tudo em volta, tá? Agora vamos costurar aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Tá? Porque o elástico vai passar aqui dentro. Ó. Moleza, né, gente? Mamãozinho com açúcar pra vocês, hein? Que belezura. Que belezura. Que delícia. Que delícia. Aê. Agora, gente, é só correr pro abraço e passar o elástico. Aí, turma, ó. Gente, vocês podem usar vários tipos de elástico, tá? Do achatado ao redondo. Eu tô usando esse aqui, gente, porque eu comprei esse elástico e não tenho o que fazer com ele. Então, vou fazer com esse. Mas vocês podem comprar o achatado. Desde que ele não seja maior do que o tamanho que vocês estão fazendo aqui, tá? Eu vou trabalhar com 60 centímetros de elástico. Por quê? Porque eu preciso passar esse elástico aqui dentro. Se vocês não têm um passador de elástico, vocês usem um grampo, tá? Eu tenho, mas o meu já esculhambou todo, tá vendo? Eu tô tendo que usar fita pra segurar aqui, ó. Porque eu perdi a pecinha que prende ele aqui, ó. Eu perdi a pecinha. Então, eu tô improvisando com fita pra segurar o elástico aqui dentro. Prendendo o elástico aqui, pra poder passar ele, ó. Aonde a gente deixou o buraquinho. Cadê o buraquinho? Aqui, ó. Nós vamos enfiar o passador de elástico, ó. Tá vendo, gente? Por isso que eu falo pra vocês. Cuidado com o tamanho do elástico que vocês vão comprar. Porque, às vezes, pode ser que o buraco que vocês deixaram vai ficar apertado. Aqui no final, gente, eu sempre amarro alguma coisa pra ela não fugir. Então, eu vou amarrar aqui a caneta pra ela ficar preocupada com a ponta, tá? Ó. Então, vamos passando aqui. E depois daqui, gente, é só vocês regularem o tamanho do suplá. Ó. Vamos sair aqui. Por isso que a gente prende o lado de lá, tá vendo? Pronto. Soltamos aqui, ó. Ó. Vamos tirar aqui. Nós vamos usar o suplá pra regular aqui o tamanho. Segura as duas pontas. E encaixa ele. Colocou, gente? Ó. Agora, acerta. Libera aqui. Puxa o quanto você acha que ele tem que ficar esticadinho, ó. Ó. Quanto você acha que ele tem que ficar esticadinho. E dá um nó. Tá vendo, gente? Como é que não aparece o viés que a gente colocou? Ó. Aí, ó. Tchau. Muito maneiro, não é? Aí. Direitinho, bonitinho. Capinha do suplá pronta. Capinha do suplá pronta. Vou mostrar o conjuntinho pra vocês agora no final do vídeo. Que vai ser o suplá, o prato com o guardanapo, tá bom? Pra ficar uma composição. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica lindo. Milton, segura aí rapidinho. Segura aí rapidinho, não foi? Não foi uma capa pra suplá? Redondo é difícil? É. Cortar um círculo é difícil? É. Costurar um círculo é difícil? É. Passar um elástico no círculo é difícil? É. Tudo é difícil, gente. Nada é fácil, não. Mas com a prática você faz rapidinho. E viu como é que a técnica que eu ensinei pra você fazer um círculo é bem mais fácil que você puxar um ângulo de 45 graus? Puxar um ângulo é ótimo, não é? Então, faz assim do jeito que eu fiz que vocês vão, ó, tirar tudo direita. Quer fazer uma toalha? Pode usar essa mesma técnica pra cortar um círculo numa toalha. Eu tenho, vou deixar aqui no escarro em cima, ó, aqui embaixo, tá? De como fazer uma toalha redonda que eu utilizo a mesma técnica. Só que eu vou usar o papel. Eu vou direto no tecido. Quer saber como é que é? Então acessa aqui em cima do meu cacho ou aqui. embaixo, tá certo? E olha só, vou mandar os beijinhos rapidinho porque vocês estão me pedindo beijinhos. Então vou mandar rapidinho. É assim, no Facebook, tá? A Maria Lopes de São Paulo, capital. Tá? A Helenice de Pacatuba, Ceará. É... A Maria Quitéria de Maceió, Alagoas. A Verônica de Terra Roxa, no Paraná. Gente, um beijo pra vocês, ó. Tô cheia de gente no Paraná. E eu adoro o Paraná. Tivei algumas vezes, tá bom? Vamos lá. Vamos ao que interessa. Gente, quem quiser os meus moldes, é só acessar meu telefone aqui embaixo, tá? E vocês vão falar diretamente comigo no WhatsApp. Aí vocês veem quais os moldes que vocês querem, aquele negócio todo. Eu mando direitinho com o correio terrestre, né? Que é o correio convencional. Ou se vocês preferirem imprimir ali na terra de vocês, eu mando pelo correio eletrônico. Tá bom? Estou com uma promoção. Aproveite que é até durar o estoque de moldes. Tá bom? Minha calculadora. Não sabe o que é preço, gente? É só adquirir. É calculadora fácil de apesanar. Ela vai precificar todo o seu trabalho e dar o preço justo pra sua mercadoria. Ela só funciona em computador que tem o programa Excel. Tá bom? Pra você não perder tempo de ficar me perguntando as coisas e você só ter celular. Então você tem que ter um computador pessoal. Tá bom? Ou um notebook ou um computador de mesa. Pra você conseguir acessar a calculadora. Tá ok? Então vamos terminar aqui o nosso trabalho que eu já mostrei pra vocês. Mas vou mostrar agora como é que ficou realmente. Olha. Tá? E você pode fazer uma composição com o guardanapo. Ó. Fica lindo, não fica? Gente, não deixa de me seguir lá no Instagram. Porque lá no Instagram eu posto o primeiro que é aqui. Então lá você fica sabendo antes do meu vídeo entrar no YouTube. Lá vocês ficam sabendo. Então, arroba ateliê Cláudio Melasco. Tô te esperando lá, hein? Corre, 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 corre. É isso aí, gente. O ateliê Cláudio Melasco vai ficando por aqui. Mas antes, beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto. Tchau. Tchau.